Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ai gente, eu odeio vir falar de tema repetitivo aqui, sabe? Tema que a gente abordou mil vezes, só que às vezes pede, né? Só que às vezes a situação, ela acaba falando mais alto e ontem mais uma vez a gente teve tanto por parte da mídia identificada com o internacional quanto dos grupos que cobriram o jogo ali, principalmente dos grupos gaúchos batendo na tecla do gramado sintético, né? Batendo numa tecla que a gente sabe que a interferência que tanto falam tá longe de ser a interferência real no jogo ainda mais em um país que a gente tem tantos gramados péssimos até mesmo na primeira divisão do futebol brasileiro mas quando esse discurso começa a ser vociferado, ele começa a ser expandido eu acho que já passou muito tempo da fase que é ah, realmente o pessoal acha que o Atlético é favorecido pela grama sintética até pelo fato da gente já ter outros gramados na Série A com grama sintética o gramado do Newton Santos, o gramado da Arena do Palmeiras então assim, já ultrapassou essa barreira de ah, e jogar contra o Atlético é difícil porque é um cenário de grama sintética que os jogadores do Inter não estão acostumados é um cenário que tá vivo na Série A do Campeonato Brasileiro é um cenário que existe e que eles vão ter que lidar não apenas nos jogos da Arena da Baixada então se os times eles estão pouco preparados pra jogar tanto contra Botafogo, tanto contra Palmeiras, tanto contra Atlético aí é assim, aí é falta de preparo desses times mas volto a dizer eu acho que quando esse tipo de discurso começa a ser cada vez mais propagado é porque tem alguma coisa por trás é porque tem alguma coisa ali que não é não é a totalidade do discurso a preocupação pelo bom futebol porque o gramado sintético vai beneficiar um time e vai prejudicar outro time eu acho que tem muito, 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 muito ali de uma falta de reconhecimento em relação à força do Atlético ontem o Inter fez um grande jogo ontem o Inter fez uma partidaça e se duvidar em muitos momentos criou mais que o Atlético o Inter não deixou de ganhar do Atlético por causa da grama sintética o Inter deixou de ganhar do Atlético porque o Atlético foi mais eficiente então fica até uma sensação de um Inter como um mau perdedor batendo nessa tecla ele é em questão do Inter mas quem tá em volta ali do Internacional foi um grande jogo foi um dos melhores jogos do início de campeonato brasileiro mas parece que todo mundo todo mundo que vier pra Arena da Baixada todo mundo que for enfrentar o Atlético na Arena da Baixada já tem uma muleta já tem uma desculpa ah, jogar contra o Atlético é difícil por causa da grama sintética e não reconhece o grande momento que a gente vive não reconhece o bom time que a gente tem se o Inter marca o gol do Borré e ganha de 1x0 será que o discurso seria esse? será que você teria tantos veículos de imprensa batendo tão forte nessa tecla? será que o Atlético é um time que é realmente beneficiado pela grama sintética? levando em consideração quantas vitórias fora de casa a gente conseguiu nos últimos tempos pô, a gente ganhou de Vasco a gente ganhou de Flamengo a gente ganhou de Palmeiras a gente ganhou de Atlético Mineiro a gente ganhou de tanta gente fora de casa recentemente inclusive do próprio Internacional o Atlético ele leva a grama sintética pros outros lugares? então assim parece que é mais uma vez outros estados outros centros com dificuldade de assumir a força do Atlético e fica esse chororo que cara assim sei que não é da torcida do Inter em nenhum momento tentando institucionalizar no esporte clube internacional mas fica um cenário ali por chato uma partida tão boa de se jogar um discurso chato um discurso repetitivo um discurso cara, obsoleto cara o Atlético ele vai proporcionar grandes jogos no campeonato brasileiro e se cada adversário que vier jogar na arena vier com essa muleta assim eu quero até que venha porque parece que a grama sintética já cria um certo medo no adversário sabe porque eu vi torcedor eu vi jogador do Inter falando antes do jogo sobre a grama sintética então que cria esse fantasma que o Atlético consiga usufruir desse fantasma em relação aos outros times e que dentro de campo obviamente se justifique porque assim o Atlético é um time que ele tem muito mais do que a grama sintética a grama sintética não dá nem pra ser considerada uma arma pro Atlético a arena da baixada sempre foi um fator casa absurdamente forte a arena da baixada sempre foi um fator casa desequilibrante independente de grama sintética ou não a gente tem ali vários momentos da história do Atlético com vários clubes do eixo não conseguindo ganhar na arena da baixada mesmo com gramado natural Flamengo São Paulo Vasco então esse discurso volto a dizer é uma tentativa de diminuir o Atlético é uma tentativa de diminuir as forças do Atlético e no final das contas é uma demonstração que tem muito time aí que não sabe perder tem muito time aí que não sabe entender que tá enfrentando um grande adversário e volto a dizer foi um jogaço foi um jogo que o Inter cara tem que usar como base pra fazer durante o campeonato como um todo o Inter jogou muito mais contra o Atlético do que contra o Palmeiras lembrando o Inter jogou com grama natural contra o Palmeiras porque o jogo foi em Barueri e agora assim é pro Atlético cagar pra isso acho que ninguém tem dúvida quanto a isso é pro Atlético ignorar qualquer discurso desse sentido e pro Atlético continuar se justificando continuar se bancando em casa continuar competindo ontem você tem assim vários motivos pra criticar o Atlético o Atlético não fez uma parte da aralhaça mas o Atlético conseguiu ser competitivo do início ao fim o Atlético conseguiu impor um ritmo alto do início ao fim porque era o que o jogo pedia o jogo se você baixasse um pouquinho o ritmo ali ele ia e te engolir o Inter ia e te engolir tanto que mesmo competindo no mais alto nível teve bola tirada em cima da linha teve bola na trave teve bola passando o rente ao gol e mesmo assim o Atlético ganhou o jogo é o que eu sempre falo pra vocês em campeonato brasileiro mar calmo não faz bom marinho tem que saber jogar esse tipo de jogo tem que saber enfrentar esse tipo de jogo e cara vai além disso né porque eu acho que quando você está no campeonato é uma historinha é um roteirinho ali que você segue e esse roteiro cara temporada atrás de temporada tem um capítulo imprensa falando sobre grama sintético mas ontem eu gostei muito de um termo que eu li sobre a atuação do Atlético maturidade eu acho que foi uma atuação muito madura acho que foi uma atuação muito consistente do Atlético e eu acho que parte da maturidade que a gente deseja que o clube tenha que o time tenha nesse momento também vai de saber ignorar esses fatores externos saber entender que o Atlético é forte por si só dentro de casa saber entender que a arena fala mais alto sim que dentro da baixada o Atlético é mais forte sim que o Atlético sabe jogar na arena da baixada sim independente de gramado sintético ou não então assim respeito muito a imprensa gaúcha acho que tem muita coisa legal saindo dali só que esse discurso ele é fraco esse discurso ele é pouco assertivo esse discurso diz muito pouco e assim é um cenário que infelizmente é um cenário que infelizmente a gente vai ter que lidar mais vezes eu tenho certeza disso a gente poderia estar falando de bola a gente poderia estar falando de nuances táticas do jogo mas a gente está falando novamente sobre isso porque no final das contas é um Atlético sendo diminuído e assim é quase impossível a gente permitir que o Atlético seja diminuído que tentem diminuir os feitos do Atlético aqui nesse canal isso não vai acontecer então assim é o mínimo que podem fazer é reconhecer que foi um grande jogo o mínimo que podem fazer é reconhecer que perderam para um grande adversário então que a imprensa gaúcha repense e que sirva de exemplo para o restante dos outros centros ficar batendo essa tecla de gravado sintético cara é muito pequeno muito pequeno muito pequeno mesmo valeu pessoal até nós tchau